Bate forte o tambor É nessa dança que meu bem balança E um copo de dora vem para brincar Faz barrigas de terra e caídas Faz barrigo o nosso que o mar Faz barrigo o nosso que o mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Unimos e caboclos, construí o amor Fez o céu, a mata e a terra Unimos e caboclos, construí o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor É tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bem balança E um copo de dora vem para brincar É nessa dança que meu bem balança E um copo de dora vem para brincar Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bem balança E um copo de dora vem para brincar É nessa dança que meu bem balança E um copo de dora vem para brincar As barrancas de terra e caídas Fazem parrento nosso e o mar As barrancas de terra e caídas Fazem parrento nosso e o mar A amazônia cita Minha vida e margem tão linda Que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Unimos e caboclos, construí o amor Fez o céu, a mata e a terra Unimos e caboclos, construí o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bem balança E um copo de dora vem para brincar É nessa dança que meu bem balança E um copo de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar